Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, nomeia ministro-presidência, Conselho-ministro, Agil Pereira, no dar interlocutor, Conabá Desenvolvimento, Gríter Sandrais. Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, nomeia onar ministro-presidência, Conselho-ministro, Agil Pereira, no dar interlocutor e a discussão com o Steve Briggs, no dar representante especial australianien com a Desenvolvimento, Gríter Sandrais. Tuir comunicado nebertatela acesso ao seu gabinete, primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, desenvolvimento Gríter Sandrais, a necessidade de prioridade estratégica e da Timor-Leste, a tuirar e base neber metem a economia sustentável, onde for benefício na oportunidade social para o povo Timor-Leste. Azil Pereira se halaognar, no dar interlocutor e a discussão regular com o Steve Briggs, no dar representante a liderança Timor-leste e a Gríter Sandrais. Azil Pereira se halaognar, também no papel, no dar representante Timor-Leste e o processo de conciliação obrigatória dos Nações Unidas, no tratado de fronteira marítima, não nos compreendam o sistema político australianien. No dar interlocutor, ministro Azil Pereira se tula no facilita a comunicação, ratou informação no rar e entendimento dia entre o governo rua. De Danne, ministro petróleo no recurso minerais Francisco da Costa Monteiro, mas lidera ela trabalho ne, liu-se cooperação roninia homóloga australiana, ministro de recursos Madeleine Keane, do quadro regulamentar, estabelece e tratado com a fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália. Governo Timor-Leste sente larançólogo, o progresso hirac-ne-be-hala-ona e o desenvolvimento Gríter Sandrais, no liu-se nomeação interlocutor, se desempenha papel dia e a facilitação projeto crítico. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, RTTL Guzmão, Alexandre dos Santos, RTTL